Parte para o mato e vai virar um trabalho. O que aconteceu, meu amor? Ficou fogo perto da minha casa. E aí? E o que aconteceu? Um bobeiro veio e sacou a água. E eu estava lá na noite, na bolha, no foquinho. O cavalo estava lá? Não, ele estava lá na noite, pensando na minha avó. Ah, gente, pegou fogo perto da casa dela, gente? Tinha um cavalo lá, no pastinho. E quase pegou fogo no cavalo. E ela está indignada porque alguém botou fogo lá, né, fia? E aí veio o bombeiro, jogou água e apagou? Sim. E tem que falar para o pessoal não pôr fogo no mato, né? Sim. Por causa do quê? Dos bichinhos, né? Sim. Animais. Por causa dos animais. E aí, Maísa, ela está triste, né, Maísa? Porque pegou fogo lá no mato e quase queimou o cavalo, gente. E está morrendo os animais. Né? Vó, sim, o cavalo estava preso. Estava preso? Estava. E pegou fogo perto da minha casa. Nossa, né? Sim. Que triste, né? Ainda bem que o bombeiro conseguiu salvar o cavalo, né? Sim. E o moço salvou ele. Salvou e apagou o fogo? Sim. Que bom, né? E também a minha avó está a ver. É? Também. Ei, meu Deus, né? Porque eu saí do Miguel e vó e vó. Nossa. E você ficou feliz porque salvou o cavalo? Sim. E eu vou estar lá ver. Ah. E você vai ver lá. Eu vou ver, tá bom? Você vai lá ver. Mas já apagou o fogo, tá bom? E apagou de pão.